Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Um vídeo onde a gente está em live na twitch.tv barra hooligans, né? O link está na descrição caso vocês queiram vir nas próximas lives Mas eu vou gravar esse PVP que eu vou fazer com o DK Frost aqui, a galera do chat já está ligada Que o crime é certo O meu bot do chat está banindo todo mundo Aí eu coloquei uns moderador ali para poder dar uma ajudada Vamos ver se a gente vai jogar bem, conseguir ganhar essa partida, mano Se der ruim, o vídeo não vai pro ar Se der bom, o vídeo vai pro ar É assim que é Olha a galera do chat Galera, mandem boas energias aí Para a gente poder mandar bem, mano O pau vai quebrar aqui Se a gente perder esse começo aqui, já era Eu não quero ser o primeiro a... Vamos fazer uns doideira aqui Eu devia ter feito isso lá em cima, né? Beleza, 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 beleza É assim que é, mano É assim que é, mano Morri, guys Calma, é porque eu estou sem Adam Estou sem Adam Caraca, mano O cara me puxou, justo eu, cara Justo eu, mano O que que eu... O que que eu deu ruim, bosta Deixa eu nascer Caraca, mano Eu estava preparando meus buffs Vamos, abelha Tá bom, tá bom, mano A briga ali tá... Ali, boas Calma que o reforço está chegando É só esse dragosta passando para um lado Passando para o outro Calma, 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 rapaziada Que isso? Quase que eu salvei ali Meu Deus, mano Eu queria ter um bagulho de executar, mano Eu não sou de guerreiro Cadê o cara? O que é esse druid aqui? Meu Deus, mano Quebrado, perdemos Bom, galera Entra no meio da muvuca Ai, fodeu Cure qualquer um A gente tem que brigar aqui dentro, mano O druida era o pet do Hunter? Nem fudendo Nem fudendo Não era, mano Não era, não era, não era Era um druida Era um druida Era um druida, mano Nem fudendo Puta, cara Aí, galera Perdemos o vídeo Perdemos o vídeo, rapaziada Bom, os caras estão pegando a flag Vamos lá brigar no... Ai, velho Que merda, mano E a hora que o guerreiro pulou da plataforma ali Eu tentei puxar ele, mano Sorte que não puxou Senão eu teria salvo, cara Ai, vamos Nossa, e eu e esse maluco Ok Onde é aquele negócio meu de... Ah, esse aqui, ó Ai, eu tô sem o bagulho de puxar, mano Puxa Três segundos Ai, eu tô sem puxão, velho Não Vem cá Vem cá Não vai lima essa porra Cadê o time? Ai, eu vou morrer, mano Eu tô muito silenciado Ah, velho Pô, galera Eu fiz a play, mano Puxa que gostou da varejeira Varejeira da hora, mano Varejeira Esse Burst de Carfrost É uma delícia Em Mítica Mais Sim, mano Pô, você viu Eu bati bem no cara ali Eu acho, mas Aí, ó Pelo menos a gente tá tomando uma base Esses caras estão em apuros Estão em apuros Eles pegaram a flag Eu consegui enrolar muito O cara da flag So far, so good Ai, a flag ali Tranquilona De boberola Run, Forest Run Eu não tô vendo os inimigos Pega aí Bati em qualquer um Peraí que tá meio triste Esse cristão aqui Que tá atrapalhando a quebrada, mano É agora, mano A pessoa que escapou a lei Uh Nossa, mas O bicho tá curando muito, mano Nossa Senhora Caralho, esse DK Você tá tancando, hein Não sei nem o que tá acontecendo, mano Pra ser bem sincero pra vocês Eu só tô chorando o pau ali E tá indo bom, mano Por menos que sou moderador Tem uma opção que entrou na minha Agora você tem que aprender aí os esquemas, Manolo Agora você vai ver aí Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades, Galinásio Bom, pegamos a flag Vamos defender aqui a nossa Nossa base Vem junto, vem junto, vem aqui flag Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem nesse flag, vem aqui Não vai morrer Eu queria só um stun em área, mano Só isso que eu queria, só Algum voluntário pra eu mostrar, Galinásio Só usar barra, o nome do cara e usar um comando Isso, garoto, mas não, não é esse comando Não Cara, eu vou lá na base deles agora, velho Pior que eu não tenho burst o suficiente Pra deletar um cara, velho Na época que eu tava jogando de xamã Eu tinha esse burst agora Agora, Jono Heavy Vou tentar vir aqui na surdina, mano Vai que é a possibilidade, hein Tamo perdendo Não, tamo ganhando All the other kids Vem junto, vem aqui Justo um rug, hein, mano Justo um rug E se eu fizer isso aqui Ah, o cara me deu tudo que ele tinha pra Caraca, ele não me deixa jogar, mano Você comprou meu OU Ah, não vai surgir, não Caralho, ele foi fazer parte do circo dissolado, mano Apareceu de novo Ah, agora fodeu Mano, eu tinha muito botado esse cara pra dormir Se não fosse Fala TheFogoPlayon Como é que tá, mano Seja bem-vindo aí O RookdayStream continuou levando dano É porque eu tava com o escudo, né, mano O escudo gélido batendo Ainda tava com a mãozinha do pacto batendo também A vida dele tava Tava descendo bem ali Cara Fala pra você, velho O DKzinho gélido tá gostosinho de jogar Ó, retomamos as nossas bases Agora a gente vai lá no meio da brigada É, o timeout você deixa ele em silêncio por um tempo limite, mano All the other kids In battle Bater no guerreiro, mano Acho que é mais vida Cadê os healers do cara? E esse Warlock? Não consegui puxar, mano Ai, dancei Acho que deu ruim Acho que deu ruim Acho que deu ruim demais Deixa eu usar meu escudo Escudo, escudo, escudo Não Aí é foda, mano Consegui usar o escudo Consegui me proteger Cara, eu vou lá de novo Tentar pegar a base deles, velho Acho que é a nossa última opção Que esse cara, né E aí, jovem Como é que tá essa flor? Ai, deu O cara passa Tem um Ruggie ali batendo ainda, mano Aí é trolhos Aí acabou com o cara Burst de veneno derrete o cara Burst de veneno do quem? Do Ruggie? Cara, eu acho que é legal Fazer PVP de DK Frost, hein, mano Eu acho que é da hora, hein, mano E se eu ficar Eu posso ficar aqui dentro? O Ruggie veio sequinho Aquela hora Aí no que ele veio aqui Eu só mandei o Sindragossa nele Ele nem viu o que aconteceu O cara vai vir aqui Traz essa flag aqui pra mim, papai Traz aqui pra mim Ah, droga Me fudi, guys Chegou a ajuda Dá um Ruggiezinho de novo, ó Ai, era pra muito Pra ter acertado esse palo, véi Vamos, time Ai, não pegou Vem cá, safado Get over here Ih, deu ruim, guys Deu ruim, guys Me achei Deus Síndrome de Deus Aí é foda Fala um A aí, Lúcio Galera, vocês estão guerreando aí no chat, hein, velho All the other kids Tamo mamando demais Nossa, Hunter Ai, Mago bloca Faz tudo Ele vai brincar Brinca aí, safado Acabei Ó o Pristinho aqui Oxi Oxi Onde você ia? Caralho O que aconteceu aqui, velho Mano, pra onde que esse Pristinho foi, velho Que ele pulou e eu trouxe ele de volta Nossa, o Burstinho que eu dei nesse cara, velho Ih, fodeu Fodeu, guys Nossa senhora Me dei uma mão Puxa um negócio Do chão Do chão Nossa O maluco só deu um hit no chão ali Cara, eu acho que quando eu tiver lendário, velho Vai Nossa, vai arregaçar nos PVP, viu Que da hora Tá na área 52 também? Eu tô A gente vai perder só porque a gente não manteve a flag, mano Os caras pegaram muito a flag Mas foi da hora essa partida aqui, hein Nossa, e a Sindragosa E a Sindragosa passando o mundo Nossa, e eu tomei Caralho, puxa outro, viado Segura Acabou meus defensivos Ah, mano Deu ruim Mas foi aprendizado, hein, velho Não é por nada não, mano Mas Foi da hora essas lutas, hein Caraca, mano Decafrost surpreende no PVP, velho O que vocês acharam, moçada? Cadê eu? Vamos ver aqui, ó Horda Golpes fatais 4 Abateção rosa 42 Morri 8 vezes Dei 360k de dano, velho Tá ligado? Eu não sei nem retacionar com esse boneco Mas aparentemente foi bom Eu tenho que montar a build pro PVP, né, mano Ver os talentos de PVP Como é que tá Aí fica da hora Mas, mano, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo aqui Esse foi só um gostinho de PVP Eu vou dar uma arrumada na minha build E a gente vai trazer mais PVPs De É... Decafrost aqui pro canal, beleza? Obrigadão, mano Tamo junto E heróis Valeu Eu tô aqui na sala das minhocas, mano Hi, hi, hi É nóis Obrigado, gente